Olá amigos, muito bom dia a todos, quarta-feira dia 16 de março de 2022 e o AgroLink News já está no ar para trazer todas as últimas informações do agronegócio. Nesta edição nós vamos falar sobre o crescimento no mercado interno de defensivos agrícolas. No Paraná o preço pago pelo trigo ao produtor está aumentando e consequentemente aquecendo o mercado interno. Na cadeia de proteína animal, novidades no mercado estão trazendo boas alternativas para os produtores. E ainda nesta edição nós vamos falar sobre a pujança do agronegócio e a abertura significativa de novos mercados para exportação. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Aqui na abertura desta edição eu trago os principais destaques desta quarta-feira do nosso portal. Acessando agrolink.com.br você vai saber que o VBP pode superar a marca de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 2022. As lavouras tiveram alta superior a 8% impulsionando o setor agropecuário. Além disso o Brasil também registrou um novo recorde no abate de frangos. Cerca de 200 milhões de cabeças já foram abatidas. No Rio Grande do Sul o agronegócio gaúcho exportou quase 950 milhões de reais. O crescimento é superior a 40% isso em relação ao mesmo período do ano passado. E no Maranhão mais de 40% das lavouras de soja já foram colhidas. As condições climáticas favoráveis têm sido determinantes para os bons trabalhos no campo. Estes alguns dos principais destaques do nosso portal. Faça com a equipe do AgroLink News viagem de Nissan Frontier que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia a dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier desenhada para fazer mais. E nós abrimos esta edição destacando os expressivos números do agronegócio. Isso porque o mercado de agroquímicos para soja já passa de 30 bilhões de reais. Como nos conta a repórter Aline Meladete. Muito bom dia Aline. Bom dia Rivas. O mercado brasileiro de defensivos agrícolas da soja superou a marca de 31 bilhões de reais em faturamento na temporada 2020-2021. Um estudo da consultoria Spark Inteligência Estratégica aponta um crescimento de 17% na comparação com o ciclo anterior. No período 2019-2020, o setor de fertilizantes teve um faturamento pouco acima de 26,5 bilhões de reais. O crescimento de 5% na área plantada de soja no Brasil, que passou dos 38 milhões de hectares. Os fungicidas lideram as vendas de agroquímicos para a oleaginosa, representando 41% das vendas e faturando quase 13 bilhões de reais. No portal AgroLink, você confere os números completos do setor. Obrigado pelas informações e ainda falando sobre a força do agronegócio, o Brasil já abriu mais de 200 novos mercados para produtos da agropecuária desde 2019. O montante foi conquistado nesta semana com a abertura de mais dois mercados para o Canadá, de carnes bovina e suína, conforme nós já havíamos noticiado aqui no nosso podcast. No total, mais 51 países passaram a receber alimentos e tecnologia em um comércio cada vez mais globalizado do agronegócio. Somente em 2022 já foram abertos 15 novos mercados, outros 77 foram registrados no ano passado e 74 deles em 2020. Em 2019, 35 mercados entraram para a lista de exportação do Brasil e dentre os principais destaques, a soja, o açúcar, o café, a carne de aves e a carne bovina encabeçam esta lista de novos mercados abertos pelo Brasil. Hoje o país é o quarto maior produtor mundial de grãos, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e também da Índia, sendo responsável por quase 8% da produção total mundial e o segundo maior exportador de grãos do mundo, representando 19%. Este levantamento completo pode ser conferido no site do Mapa e também no portal AgroLink. Agora, vamos saber como fica o tempo. A previsão completa, para quem está no campo ou na cidade, chega com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, as instabilidades podem ocorrer em praticamente todo o país nesta quarta-feira. As exceções ocorrem no sudoeste gaúcho, grande parte do Mato Grosso do Sul e Pantanal, Mato Grossense. O sistema que diminui as condições de chuvas nessas áreas é uma massa de ar mais seco que atua no centro do continente. E isso promove também o maior aquecimento por conta da maior incidência solar. Porém, neste momento as temperaturas não causam uma preocupação, mas sim o tempo seco, apesar das boas condições hídricas nessas regiões. Nas demais áreas do país, chove e pode chover forte no litoral norte do território nacional. Isso por conta da maior influência da zona de convergência intertropical, aquele corredor de umidade. Já na costa sul do país, temos a atuação de um sistema de baixa pressão que poderá promover chuvas volumosas no leste de Santa Catarina, nordeste do Rio Grande do Sul e vale do Ribeira. Além disso, as chuvas avançam pelo norte do Rio Grande do Sul, oeste catarinense e sul do Paraná. Já na região sudeste, as instabilidades podem surgir no centro e norte de Minas Gerais, mas com um comportamento bastante irregular. E as projeções indicam baixos volumes. Porém, pode chover bem sobre o Triângulo Mineiro e no estado de São Paulo. Outra região que vem enfrentando um período mais seco é o centro e norte da Bahia. E nesta quarta-feira, as instabilidades de altitude podem elevar as condições de chuvas sobre essa região, com acumulados que poderão chegar até os 30 milímetros no norte baiano. Bom, Lucas, por hoje é isso. E para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quarta. Obrigado pelas informações. Agora vamos falar sobre a triticultura no Paraná. Os preços do trigo para o produtor reagiram após o carnaval e alcançaram patamares acima de R$ 100,00 a saca de 60 quilos. A elevação é um estímulo para o plantio no Paraná, mas a cultura ainda enfrenta uma forte concorrência com o milho de segunda safra, que apresenta um melhor retorno financeiro. A análise de mercado foi divulgada pelo Departamento de Economia Rural, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná. O relatório referente a fevereiro aponta um custo variável de produção de R$ 93,00 para uma saca de 60 quilos de trigo. Esse valor é 64% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando estava acima de R$ 57,00. Para o analista de trigo do Deral, engenheiro agrônomo Carlos Hugo Godinho, um dos principais fatores da elevação é o preço dos fertilizantes, que corresponde a mais de 40% do custo, e praticamente dobrou neste último ano. Os preços de balcão para o trigo no estado do Paraná ultrapassaram o patamar de R$ 100,00. Esse aumento vem num bom momento para o produtor paranaense, já que os custos estimados para esta safra, em fevereiro, mesmo antes dos conflitos do Mar Negro, eram de R$ 93,00. Até então, os preços praticados no estado, entre dezembro, janeiro e fevereiro, eram de aproximadamente R$ 90,00 e deixavam o produtor no negativo. Agora, com o valor chegando a R$ 100,00, finalmente há uma certa lucratividade e, com isso, há a possibilidade, inclusive, de incremento de áreas em algumas regiões do estado. Godinho explica ainda que, apesar do bom preço do trigo, a disputa com outras culturas segue sendo difícil. Apesar disso, esse incremento de área deve ficar bem limitado, pois a gente também, além do trigo, neste momento, estar atrativo, temos outras culturas com preços mais atrativos ainda e rentabilidades maiores, como é o caso do milho safrinha, que deve dominar, principalmente, as regiões norte e oeste do estado, onde ele foi plantado, inclusive, dentro do calendário, neste ano, facilitando a implantação da cultura num contexto agronômico melhor. Então, a gente pode ter um incremento nas áreas mais frias, isso destaca-se o centro-sul, sul-sudeste, mas esse crescimento da área total do estado deve ser limitado pelas outras regiões e, com isso, a gente deve ficar numa manutenção da área. Do trigo, vamos para outro segmento da agropecuária. Trago aqui uma nota rápida sobre o mercado de proteína animal. A DSM apresentou, nesta semana, uma nova geração de fitase para aves e suínos. Esta nova tecnologia foi denominada como Raifórios e promete trazer melhorias no desempenho animal através da utilização de fósforo. Com maior capacidade digestível deste elemento químico pelos animais, esta enzima permite uma redução significativa no uso de fosfatos inorgânicos e, consequentemente, no custo da ração para os produtores de aves e suínos. É o que explica. Rodolfo Pereira, diretor de negócios para a nutrição e saúde animal no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, da DSM. O principal diferencial do Raifórios é que ele traz melhorias consistentes no desempenho animal, já que ele utiliza o fósforo fítico e permite uma maior liberação do fósforo, que naturalmente está presente nos ingredientes de origem vegetal, mas que não é digestível para os animais. Então, ele tem diretamente uma pegada ambiental para o produtor e na redução de custos para o produtor. O produtor vai conseguir economizar em outras matérias-primas, já que o Raifórios ajuda a liberar mais nutrientes dentro do organismo animal, tem aminoácidos, tem minerais e, dessa forma, reduz o gasto do produtor com outros nutrientes. Com esse lançamento, nós conseguimos ampliar o nosso negócio e consolidar como a principal aliada nos produtores, no controle de custo, gerando para eles uma operação mais rentável e sustentável. Mais informações sobre as últimas tecnologias e novidades para a agricultura e também para a pecuária, você já sabe, estão lá em agrolink.com.br. Reta final do programa de hoje, vamos aos indicadores do arroz, saca de 50 quilos sendo vendida a R$ 87,50 em Boa Vista, Roraima, R$ 75,65 é o preço do grão em Pelotas, no Rio Grande do Sul, arroz sendo negociado em Turvo Santa Catarina a R$ 74,85. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui, uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã.